O pedido de ajuda da região espanhola de Valência ao Governo Central para pagar as dívidas caiu como uma bomba nos mercados. E nem a aprovação do plano de resgate à banca acalmou o nervosismo dos investidores. A Bolsa de Madrid esteve a perder quase 6%, a maior queda da Europa. No mercado secundário da dívida, os juros associados às obrigações do Tesouro Espanhol, há 10 anos, chegaram aos 7,2%. E as más notícias não acabaram para os espanhóis. Os custos de financiamento vão aumentar em mais de 9 mil milhões de euros em 2013. O déficit será de 4,5% do PIB no próximo ano. O desemprego deve continuar acima dos 20%, pelo menos até 2014. E o PIB vai contrair 0,5% em 2013. Estes dados pouco positivos foram divulgados esta sexta-feira. O pessimismo contagiou outras praças europeias. Milão e Lisboa foram as mais atingidas. O PC20 chegou a perder cerca de 3%. Destaca ainda para o euro, que atinge um mínimo intradiário nos 1,21 dólar.